Olá pessoal boa tarde tudo bem com vocês é só esse vídeo aqui ó na casa de vovó vamos fazer uma sopa aqui para o jantar aí já é três horas da tarde eu vou adiantar aqui o processo eu vou fazer com mãe na verdade não vai fazer hoje praticamente hoje ela vai ser a chef master vou cortar só as verduras que eu gosto de cortar as verduras já tá ali preparando a carne vou mostrar e vovó vai tirar um chuchu para nós botar aqui cadê vovó já tirou? cadê? eita agora olha só coisa linda o tamanho de chuchu ó mãe um ou dois só um esse outro vai ficar duro não esses outros não vai ficar duro não pronto eu vou girar a câmera aqui vovó tá toda feliz que o pet chuchu tá botando um monte agora né vovó trouxe um esterquinho aqui ela vai botar no pé trouxe para ela viu? vou girar a câmera aqui mostrar para vocês eita vovó agora tá bonito mesmo viu é? tá bonito dá um rio de sol o chuchu tá fazendo sol pessoal olha eu vou botar aqui eu vou botar aqui oi eu vou botar aqui cadê? eita esse aí a gente tá nos pelinhos de novinho né? tá tira aqui vovó a pimenta também eita tá bonito também esses aqui ó e aqui todo canto é novinho e a gente no começo tava até a três precisando que eu não ia botar a gente precisando até encortar não foi vovó? porque ele tava só enramando mas tá botando agora agora vai começar o verão madura e verde madura e verde quantas mãe? olha os três vovó tirei umas grandona e madura que tem para não se perder ele já tá caindo ó tá bonitinho mesmo aqui só não deu muito bem o coentro não foi? plantou mas não deu muito bem não foi? e tem que plantar lá vó tem que cercar o terreno pra... olha esse aqui tá fora antes que parte é essa mãe? é carne com osso mas eu só gosto de fazer esse copo com carne com osso com tutano é toda mãe? é vamos usar toda e esse é o osso também? é eu gosto desse pedacinho de osso assim essa aqui deixa que não tem osso carne de boi pessoal a mãe tá cortando os pedacinhos ó não quer aparecer um dia ela ainda aparece com tuto eu deixei eu filmar ela fazendo só assim aí aqui pessoal tá o legume que eu vou começar a cortar e as verduras vou mostrar pra vocês essa quantidade de coentro aqui meu tio plantou lá na roça lá dele também aí como lá não tem galinha que é afastado aí deu bom deu o coentro e a cebolinha dessa grande aqui ó aí um pouco de coentro né? um pouco não mas eu tô quase um mãe aqui aí quatro palhas de cebolinha um tomate três batatinhas uma cenoura grande um chuchu grande que a gente colheu no instante né? vocês viram quatro pimentinhas dessas dois dentes de alho e duas cebolas a gente usa assim essa sopa a gente faz sopa nordestinha né? a gente faz desse jeito cada um faz do jeito que gosta a gente gosta de fazer desse jeito vou fazer porque hoje tá dia frio vou jantar aqui na casa de vó resumindo pra essa sopa e gravar pra vocês como eu disse vai ter um vídeo direto agora de culinária também né? pelo menos um dos vezes na semana e acompanha aí quando eu estiver cortando aqui eu mostro pra vocês pode colocar aqui pessoal já coloquei uma carne aqui ó vou colocar aqui as verduras para dar uma fervura nela fermentar empurro pra depois a gente vai cantar os outros ingredientes agora vai dar uma panelada viu mãe? e ela tá assim pessoal a panela escurinha por dentro é porque essa é do feijão viu? eu fiz um feijão todo dia mãe cozinha aí ela fica um pouquinho escura olha já pegando né? a cor de cola do feijão vou fazer pegando botando fogo pra pegar aqui né? e daqui a pouco eu mostro mais pra vocês beleza? também já falei com o meu equipe pra gente colocar a cerâmica aqui no fogãozinho de volta aqui nos dias aí a gente vai botar quando ele tiver um tempinho a gente vai botar trabalhando na sua casa agora botou colorau quento cebola pimentão não sei? e agora uma colherinha dessa desse tempero baino que eu comprei com pimenta do reino pessoal vou só botar o sal né? depois eu mostro mais pra vocês pessoal aqui ó eu tava cortando mais ou menos que eu tava cortando grande demais aí tomou de conta tá cortando a cenoura agora já cortou o batatinho chuchu não sei mãe? sim aí aqui ainda tem o tomate cebolinha coentro e a pimenta e o pimentão viu? uma parte já foi colocada na carne né? que tá lá fervendo no fogo e daqui a pouco a gente acrescenta esse restante lá e o resto das coisas que a gente bota na sopa sopa nordestina como tu não é assistindo o vídeo viu? daqui a pouco eu mostro mais pra vocês ó pessoal a carne já cozinhou deixa eu mostrar já deu um ferventado ó tá quase cozinhada vamos botar aqui as verduras as legumes né? cenoura batatinha chuchu olha só quem eu puxei botar muita coisa muito tempero se não tem que contratar o César quando for fazer receita aí agora vem os temperos verdes né? como você já vira aí já disse o que a gente colocou agora o arroz só um pouquinho de arroz a gente gosta muito de arroz e agora só um pouquinho de pouquinho não também essa conta de macarrão senão ela fica muito grossa aí não a gente corte dela firme ó pessoal agora colocar um caneco desse de água ou mais colocar água até cobrir tudo isso aqui e vamos levar pro fogo e colocar a pressão durante quanto tempo hein? 15 minutos 15 minutinhos depois que pega a pressão pessoal a gente bota já tá bom? já olha ficou bonito aí pessoal eu tô indo pro site agora e venho mais tarde de jantar e mostro pra vocês ó pessoal fogão a lenha aqui ó simplesinha como eu já disse a gente vai botar depois na cerâmica e ó a sopa aqui ó ela tá começando a pegar fervura agora ó é uma famosa sopa nordestina a gente vai daqui a pouco botar a pressão já quer dizer agora né mãe? botar a pressão e esperar 15 minutinhos a gente mostrar o resultado pra vocês beleza? eu vou jantar também aqui e vou lá pro sítio pra contar fogo animado aqui ó pessoal ó acabou de sair a pressão agora eita agora tá bonita viu? cadê o fervendo ainda pessoal a gente acabou de tirar a pressão ó você não imagina o cheiro que tá aqui viu? vou esfriar um pouquinho pra botar o meu não vou botar logo esfriando o prato né? também isso aqui dá pra um batalhão que eu sou comendo ó pessoal coloquei um prato aqui agora esfriando um pouquinho mais só pra cháquinto né? olha o caldinho como ficou do jeito que eu gosto a senhora botou o carne na linha também a senhora sabe que eu não gosto prefiro mais as verduras pessoal não vou girar porque a câmera frontal provando fica escuro demais viu? mas já provei e tá boa demais uma verdadeira delícia que nem se faz em Marcelino agora vou comer aqui e vocês se quiserem fazer nas suas casas pode fazer aqui a prova essa é a sopa tradicional nordestina né? que a gente conhece viu? e é isso aí pessoal girei a câmera aqui não ficou muito escuro não vou provar aqui viu? colherzinha ó ela tá provada mesmo viu? um frio desse não tem melhor não fiquem aí com água na boca então pessoal o vídeo de hoje foi esse ah quem tá aqui ela não pode começar pessoal porque é muito gordo pra ela e não pode por causa do colesterol né vovó? vale mais eita se você gostou pessoal deixe seu joinha se inscreve no canal compartilha esse vídeo me segue no Instagram que vai ficar aqui embaixo vou postar já já vou postar uma foto neste instante e tamo lá viu? tamo junto até amanhã se Deus quiser fiquem todos com Deus e faça aí a sopa nordestina que é bom demais aprovada fiquem todos com Deus tchau 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 Obrigada.